Oi, oi! Hoje eu vou te mostrar algumas ferramentas bem básicas para a gente fazer scrapbooking. Tesouras, base de corte, dupla face e fita banana, que não deixa de ser uma dupla face, cola e estilete. Você vai ver no mercado que a gente tem algumas bases de corte que são bem pequenas ou que são menores do que o formato padrão das páginas 30x30 das folhas. Mas eu sugiro que você veja essas bases, vamos dizer, como um extra, sabe? Porque elas não são a base principal do seu ateliê. Porque elas são, por elas serem menores do que o papel padrão, a gente não vai conseguir muitas vezes ter a medida que a gente gostaria. Então veja só, essa daqui, essa beige, ela é exatamente do tamanho do papel. Com ela, eu não conseguiria fazer um recorte de 30cm, porque eu não teria referência de cima e embaixo. Então eu gosto muito das bases menores, mas eu considero que elas são um extra aqui no estúdio. Além delas, a gente tem bases de corte que são formato maior do que o 30x30. E eu considero que essas sim são as ideais para a gente que faz scrapbooking ou que trabalha com formatos maiores. Que é o caso dessa daqui, por exemplo. Então ela tem polegadas e centímetros e com ela, eu consigo, com ela ou com bases maiores do que ela, eu consigo tirar, eu vou alinhando aqui, tanto na vertical quanto na horizontal. Coloco a régua, alinho com a guia que eu tenho aqui na vertical e desse jeito eu consigo cortar o formato que eu quiser. Então é muito importante que a régua, que a gente tenha uma base principal que seja maior do que o nosso papel padrão, justamente para a gente conseguir ir além com a nossa régua, que também precisa ser maior do que 30x30, e seguir a guia. E desse jeito, a gente não precisa marcar com o lápis qual é o formato que a gente quer fazer. Então se eu quisesse, por exemplo, 30 centímetros por 10, eu viria aqui nos 10 centímetros, o meu papel já tem 30 centímetros, tem 30 e meio na verdade, e venho aqui com estilete e já corto. É muito curioso porque quem já é acostumado a fazer essas medidas com papelão ou com alguma outra base de vidro, por exemplo, demora um pouquinho para se acostumar com as guias da base de corte. Mas depois que você se acostuma, nossa, fica muito, muito bom e você realmente nunca mais vai precisar marcar o seu papel, por exemplo, 10x10 e depois ir cortar, tá? Então você consegue seguir sempre as guias horizontais e verticais e fazer o seu corte. Isso você vai ver também com a gente ao longo do curso, tá bom? O mesmo, a mesma lógica da base, a gente tem com a guilhotina. No caso, essa daqui é uma refiladora, né, porque a guilhotina é aquela que tem a lâmina que já corta o papel inteiro. Essa daqui é uma refiladora que ela também faz vinco. E o que a gente faz? A gente segue aqui também como se fosse a base de corte. Então você vem com o seu papel, define a medida que você quer fazer. Então, por exemplo, se a gente quiser tirar aqui 10cm por 30,5cm, você chega nos 10cm, sempre considerando de dentro para fora, porque é aqui dentro que você tem as medidas que você precisa, fecha ela e passa a sua lâmina. E aí ela já vai cortar a medida. Se você quisesse uma medida menor, você também vai ver aqui comigo ao longo do curso, você viria só até a medida que tem aqui da régua, ou uma medida aproximada, e depois você cortaria o restante, tá? Eu vou te mostrando também por aqui. E a gente poderia também fazer o vinco, pegando aqui a vincadeira e marcando também nas medidas, porque aqui a gente tem essa base todinha vincada. Tá? Então, com o tempo, quem não está acostumado a usar a refiladora, consegue fazer com que ela funcione na sua cabeça do mesmo jeitinho que a base de corte. É bem bacana, eu confesso que ela aqui, ela sempre ganha a funcionária do mês aqui. Então, vamos lá. Além disso, a gente tem bases que são magnéticas, e aí elas acompanham a régua magnética. Eu confesso que eu demorei um pouco para acostumar com a base, com a régua magnética, porque a régua, por ela ter o imã embaixo, a placa imantada, ela fica mais alta. Mas depois que eu passei a acostumar, nossa, para mim realmente faz bastante diferença, porque a partir do momento que eu coloco ali, eu sei que a minha régua não vai sambar no meu papel, sabe? Mas eu confesso que demorei um pouquinho para acostumar uns anos atrás. Mas ela funciona perfeitamente bem com qualquer outra régua de metal e uma outra base, tá? Se você é iniciante e não quer ainda investir numa base de corte, use o papelão. A única diferença é que você vai desgastar a sua lâmina com muito mais frequência, e você precisa vir aqui e quebrar a sua lâmina com um alicate ou então com o fundo do seu próprio estilete, tá? O ideal é que a gente sempre quebre os pedacinhos da nossa lâmina, da lâmina do nosso estilete, para que fique sempre afiado. Porque o ideal é você fazer a pressão e a força necessárias para que você, em uma passada só, já corte bem, ok? Essa daqui ela dobra. Eu gosto muito dela porque eu posso levar para onde eu quiser e ela não faz muito volume, mas aquelas grandonas, aquelas um pouco maiores do que 30 por 30 já funcionam super, super bem e funcionaram muito bem por aqui também. Tesouras. A gente tem uma infinidade de opções no mercado. Cada pessoa tem uma preferência. Eu acho muito válido comentar aqui com você que todas essas dicas que eu vou dar para vocês, elas são muito pessoais. Então, pode ser que eu te fale que essa daqui é a minha tesoura preferida para fazer cortes pequenos e que você goste de uma grandona. Que a sua mão pode ser muito maior do que a minha, você pode ser canhoto, enfim. Então, realmente são dicas que têm muito a ver com o meu jeito de criar, com o jeito que eu aprendi a lidar com algumas ferramentas, com alguns acabamentos, mas absorva aquilo que você achar que realmente vale para você. Pode ser que você não concorde ou faça de algum jeito diferente, tá bom? Então, vamos lá. Tesouras de teflon, que são essas pretinhas, elas normalmente são ideais para usar com fita dupla face. Eu gosto muito, muito, muito dessas três. Elas são de tamanhos diferentes, são da mesma marca, elas são do Team Holtz para a Tonic Studio. Então, a gente tem esses três tamanhos. Se você for escolher uma só, se eu pudesse escolher uma só, eu escolheria a média, porque eu acho que ela funciona muito bem o tempo todo, a pegada dela aqui é muito boa e ela faz um recorte em fita dupla face muito bom e ela não gruda. Lógico, de tempos em tempos, eu acabo passando aqui uma acetona ou algum outro removedor para limpar, tá? Mas eu gosto muito dela. Não tenho costume, você vai perceber por aqui, que eu não tenho costume de cortar dupla face na própria base. Eu acho que perde a cola e eu prefiro cortar dupla face conforme, ou a fita banana, conforme o tamanho do meu recorte, tá? Então, mais um motivo de eu gostar tanto de tesoura de teflon. Essa grandona, no começo eu demorei para acostumar com ela, mas eu passei a usá-la com muita frequência quando eu quero fazer recortes muito maiores, por exemplo. Eu vou cortar aqui uma fita banana e eu vou tirar o meio dela, porque eu quero uma tira bem fininha. Então, essa grande me ajuda muito a ter esse tipo de agilidade, tá? E para quem tem a mão bem maior do que a minha, que é a minha pequena, ela pode ser ainda mais útil. Outra coisa é essa pequenininha também, que eu acho ela bem prática e para cortezinhos pequenininhos, ela funciona super bem. Eu acho que ela funcionaria bem próximo da média, tá? Eu volto aqui a falar de fita banana, enfim, essas daqui são as tesouras. Eu não gosto dessa tesoura, por mais que eu ame muito ela, eu não gosto dela para recortar papel. Porque como ela é toda picotada, justamente para não grudar na fita dupla face ou na fita banana, quando eu vou cortar papel, eu acho que ela faz esse picote no próprio papel, tá? Então, eu não gosto, mas eu sei que tem pessoas que usam, ok? Agora, vamos falar dessas outras tesouras. Eu gosto sempre de ter tesoura para papel, tamanho grande, médio e pequeno. A que eu mais gosto, na verdade, média, é a Caterby, que é a queridinha da maioria, que é aquela amarela com preto. Só que eu não achei a minha para trazer aqui para você. Então, eu trouxe essa outra, que por mais que ela seja pretinha e de teflon, ela não tem o picote. Então, eu acho ela melhor para usar com papel do que com dupla face. Tenho essa grandona aqui, que existe ela para papel e para tecido. Eu acho importante a gente sempre separar uma tesoura para tecido e uma para papel, tá? Então, eu gosto muito dela. E essa pequenininha, que é o meu xodózinho, ela é da Marte Stewart. Essas duas são da We Are. Essa daqui é da Marte Stewart. Eu já encontrei ela recentemente, mas não produzem como produziam antes. Então, ela não é tão fácil de encontrar, tá? Mas, de qualquer forma, existem outras marcas que têm essa tesourinha pequenininha de precisão. Então, eu acho que para recortes pequenininhos, ela funciona muito bem. Para fazer zigue-zague e tudo mais. Então, essas daqui são as minhas preferidas. Eu gosto muito dessa ideia de ter uma tesoura média, pequena e grande. Cola, sempre usar cola, preferir colas acid-free, tá? Eu tenho usado também cola quente em alguns casos. E confesso que eu me desapeguei um pouco, porque antes eu não usava cola quente de jeito nenhum. Mas hoje eu uso, você também vai ver por aqui. Hoje eu uso cola quente em alguns casos. E não me preocupo tanto, porque eu acho que ela vai segurar bem o meu papel e não vai estragar. Mas, atenção, não usar cola direto na foto. Então, uma coisa é a gente usar cola no projeto inteiro. Do papel para o papel e tudo mais. Mas na foto, não. Então, foto a gente dá sempre preferência para a fita dupla face. Ok? E eu sempre prefiro, para ter um acabamento melhor, eu sempre prefiro usar cola em áreas pequenas. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, colar uma capa de álbum 30,5 por 30,5, numa página 30,5 por 30,5, numa capa de álbum, eu prefiro sempre usar dupla face. Eu não passo cola na folha inteira, porque a chance de enrugar é muito maior. Essa da My Memories, inclusive, é muito boa. Ela tem um tempo de secagem muito rápido e eu tenho gostado muito dela. Fitas dupla face, eu tenho usado já há alguns anos, há pelo menos uns três anos, essas fitas da Adelbras. Tanto a fita banana quanto as fitas dupla face e não tenho tido problema nenhum com fixação ou com amarelamento, enfim. Então, eu realmente gosto bastante delas. A fita banana, ela costuma ser muito mais forte do que outras que estão no mercado. Então, a gente tem uma vantagem pensando a longo prazo, mas a gente tem que tomar cuidado com, se você quiser destacar alguma coisa no seu projeto, porque vai ficar marcado. Então, fique de olho na hora de fazer. E ela é mais fininha. Então, se eu quero fazer uma altura maior, eu costumo dobrá-la no meio e aí eu tenho o dobro de altura. Já essas dupla face, eu gosto sempre de ter de larguras diferentes e eu trabalho sempre com a transparente acrílica, porque aí ela não fica branca. A partir do momento que eu coloco ela no meu papel e destaco, ela fica transparente. Então, acho que faz muita diferença no projeto também, no acabamento. Eu gosto sempre de ter uma fininha, existe até uma bem mais fina do que essa, a média e a larga. Porque essa larga, por exemplo, pra... Às vezes eu quero colar justamente um tag que tem essa largura, então não preciso colocar tirinhas, tá? E vou dando mais dicas por aqui também. Outra coisa que eu adoro é o... Essas bolinhas ou quadradinhos, enfim, no mercado a gente tem de tamanhos diferentes, que são esses fons, que são nada mais nada menos do que fita banana já recortada. Então, eu acho que faz um acabamento muito bacana se você já vai colocar num pedaço pequeno. Eu não gosto de colocar também em áreas grandes, então eu prefiro sempre dar prioridade. Ah, vou colar um botão, ou vou colar um recorte pequenininho, ou quero dar uma altura maior pro cantinho da foto e aí elas são super úteis. Mas uso uma cartelinha, normalmente vem com várias cartelinhas assim, eu demoro bastante tempo pra concluir. Então, às vezes é legal porque a gente pensa no quanto custa uma cartela dessa, por exemplo, mas e qual frequência que você vai usar, né? Então, se ela te ajudar a dar um acabamento legal e render bastante, pode ser que valha a pena pra você. E tem também esses glue dots, ou zots, ou enfim, bolinhas de silicone, não sei se tá dando pra ver por aqui, que são umas bolinhas, que é a bolinha de silicone, ou quadradinho, e tem bolinhas maiores, menores, enfim, bem pequenininhas, que servem também pra um acabamento bem legal. Então, você cola já, por exemplo, uma foto, uma florzinha, um detalhe aqui, e ela fica com o acabamento perfeito e grudam super bem, tá bom? Acho que é isso. Tem muitas outras ferramentas, mas eu acho que esse é um bom começo. Tchau, tchau!